Você sonhou com bolo? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, eu sonhei que ia no shopping comprar um bolo de aniversário para minha filha. E o bolo era muito bonito, a mesa completa, dia de festa, meu ex-namorado ia comigo e eu fiquei muito feliz por comprar aquele bolo de aniversário para minha filha. E ela ficou surpresa ao chegar em casa. Eu ficava a chamar os convidados. Devo chamar minha prima, eu falava, que não ia chamar minha cunhada, meu irmão, mas ela muito feliz. O que significa? O bolo era muito bonito, muito lindo, tinham flores e docinhos. Então, na verdade, esse sonho está falando da concretização de algum projeto. A realização de um sonho, alguma coisa muito boa que está chegando para a família. Porque você foi ao shopping comprar o bolo e deu tudo certo. Você trouxe o bolo, você chamou os convidados. Então, boas notícias estão chegando para a sua casa, para a sua vida. Notícias muito agradáveis. Esse bolo pode representar uma quantia em dinheiro, pode representar uma herança para dividir, pode representar um prêmio, mas representa vibrações muito positivas. Um bolo representa algo que deu certo. É um resultado que satisfaz o sonhador. Agora, está em seu poder também ver com quem você quer dividir esse resultado que está chegando para a sua vida. Existem pessoas que você quer incluir, mas existem pessoas que você quer excluir. Então, vai do seu consenso, vai ali da sua consciência, do seu julgamento, ver a quem você quer beneficiar ou não. Estará em seu poder isso. Porque o bolo era seu. É você que estava levando. Então, é isso que representa o seu sonho. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Bolo. Sonhos com Bolos e Festas. Dê uma olhada nessa playlist, porque ela vem a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com praticidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca dos sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, expansão da consciência, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor. Um sonho como este, onde você compra um bolo e leva para casa, pode representar tranquilamente a aquisição de um bem para a família também. É um sonho muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, tão somente alegre-se e agradeça de coração, porque notícias festivas estão a caminho. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.